Tá difícil pra Shemui, meus queridos. Tá difícil. Vocês já estão vendo o título da matéria da Ovisian, né? Shemui recebe atualização decepcionante para a segunda temporada. Que atualização decepcionante, Gui, você me pergunta. Pois é. Se vocês aí já estão sabendo, alguns de vocês já estão sabendo. Vocês já devem aí, né? Já ter a noção, né? Pra quem não tá sabendo e já está pensando o que é, sim. A segunda temporada do anime de Shemui, bem provavelmente foi cancelada. Bem provavelmente, ainda tem assim, ó, um pingo de esperança que ainda tenhamos essa segunda temporada do anime de Shemui. Mas eu vou repercutir com mais detalhes sobre isso nesse primeiro vlog de hoje. Que é, bicho. Cara, que zica do caramba, hein, com Shemui. Que zica, cara. É impressionante. Mas antes aqui, né, de repercutir sobre essa notícia, pra mim, triste. Pra mim, lamentável. Que, pô, ainda em meio à produção. Já tava em produção a segunda temporada, gente. E bem provável que vai ser cancelada, né? Antes disso, gente, eu quero dar um... Falar rapidinho aqui, né? Eu postei na Naba Comunidade um recado rápido, mas também de forma clara e aberta, como eu sempre faço com vocês. Eu vou deixar o link aí no chat aí na estreia, tá? Pra galera no chat da estreia. É um post curto, porém muito importante, tá? De extrema importância. Vão lá, leiam, confiram a mensagem lá, tá? Que, inclusive, só tenho a dizer isso aí, que o futuro desse canal sempre esteve em suas mãos e, mais do que nunca, está em suas mãos. De cada um de vocês aqui, tá? Que eu quero continuar a retribuir, de alguma forma, com mais conteúdo aqui. Trazendo mais conteúdo. E mais compartilhando mais aí com vocês. E, de alguma outra forma também. E dessa outra forma, vai ser em relação ao sorteio, tá? Que rolou alguns... Ah, algumas Nabas aí, que acabaram atrasando o cronograma pro próximo sorteio aqui no canal. Mas que vai rolar ainda esse ano, tá? Vai rolar ainda esse ano. O novo sorteio aqui. E... É uma forma de retribuir... É... Retribuir vocês. Esse apoio, esse carinho. Que tem sido especial. E que eu, mais do que nunca agora... Conto com esse apoio de vocês, tá? Aí, pelo Superchat. Pelo Pix. Aí, ó. Chave Pix. Aqui na tela. Ou pelo link do Live Pix. Tá? Ou... Tornando-se parte. Lá do servidor Discord. Lá o server mais. É o Discord. O link tá fixado aí no chat. E é o primeiro link na descrição. Tornando-se membro desse canal. Que além de você dar uma força, você tem acessos exclusivos aqui. Ou também tornando-se padrinho ou madrinha desse canal. Na campanha do Padrim. O link da campanha na descrição, viu? Conto com o apoio de vocês, gente. Pra gente continuar aqui nessa empreitada. Pra gente continuar firme e forte. Aqui no YouTube. Beleza? Não importando as barreiras. As presepadas aqui. Firme e forte sempre. E... Bom... Isso aí, velho. Ai, mano do céu. Mano do céu. Eu... 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 Eu fico imaginando a cabeça do Yu Suzuki agora, cara. Eu fico... Eu... Eu... Eu imagino... Eu sendo aqui o Yu Suzuki. Vendo isso. Já pensando... Meu Deus do céu, cara. Porque... Olha, bicho. É muita zica com o Shemui, cara. É muita zica, cara. Não é possível. Tivemos aí o Shemui 3, né? Que, pô... Tem uma campanha imensa. Uma campanha assim de... De assim... Algo assim... Estrondoso no Kickstarter. O jogo saiu. O jogo é bom. O jogo é bom. Mas não é assim... Nossa senhora, mano. O jogo é bom. E o Suzuki foi claro. Ele fez esse Shemui 3. Já pros fãs... Aí dos dois... Dos dois outros jogos. Do Shemui 1 e 2. Já que não tem ali uma inovação ali, pá. Mas o jogo é bom, cara. A pena que a repercussão dele... Pô, ainda... Mesmo depois... Com toda aquela campanha estrondosa no Kickstarter. Não teve tanta repercussão, infelizmente. E que agora até um Shemui 4 tá em xeque aí. Se vai acontecer ou não. E que é pra acontecer. Principalmente devido ao... Ao cliffhanger no final do terceiro jogo. E o anime de Shemui, cara. Esse sim que... Pô, pegou muita gente de surpresa. Era o que muitos dos fãs... Inclusive eu aqui queríamos... Uma adaptação em anime de Shemui. Que eu sempre comentei aqui. Já há um bom tempo aqui no canal. Um jogo que merece uma adaptação de anime. Era Shemui. Pela história espetacular que tem. Tá? Por isso o protagonista foda que tem... Que é o Hyohazaki. Merecia já um anime, cara. Já faz um tempo. Esse sonho tornou-se realidade. E o anime foi muito bom, cara. Deu algumas coisinhas ali... Meio resumida. Mas... Soube ali fluir, cara. Mostrar ali... História do primeiro e ainda um pouco do segundo. Um pouquinho do segundo Shemui. E... Bicho... Eu tava aqui empolgado pra caramba pra essa segunda temporada. Aliás, eu ainda estou... Ainda estou com uma pitada de esperança. Pra que aconteça. Mas... Eu recebi essa bomba. Graças a meu brother, Strikeforce, Fernando, meu querido. Tamo junto. Um dos meus informantes aqui do canal. Que é... Segunda temporada do Shemui. Do anime de Shemui. Provavelmente... Foi cancelada. Criador do Tsunami. Jason DeMarco. Admitiu que a segunda temporada de Shemui não deve acontecer. Múltiplas produções acabaram sendo removidas do site Adult Swing. Pois é. Não foi apenas Shemui. Teve mais coisa. Inclusive, o DeMarco, no tweet dele, fala ali... Ele pede perdão pros fãs. Mas ele diz que... Ainda se dá pra assistir toda a primeira temporada no Crunchyroll. Sim, tá lá ainda no Crunchyroll. Inclusive, veio aqui no Brasil pela Crunchyroll. Tá? O Chou que tá começando a criar vergonha na cara, Crunchyroll. E tá fazendo uns planos agora, digamos, mais acessíveis pro pessoal, né? E ele fala aí, né? Parece que não vamos ter segunda temporada de Shemui. Infelizmente. E ele... O DeMarco esperançoso no final, né? Talvez algum dia. É, bicho. Olha. Ai, cara. É foda, cara. É foda, mano. É foda. Bate uma tristeza do caralho, velho. Bate uma tremenda tristeza, velho. Porque... Era algo que eu sonhava já há um bom tempo. Uma adaptação de anime de Shemui. E... Com essa primeira temporada aí, que foi muito boa. Mas agora vi essa bomba, né? E segundo a Adrenaline aqui também, tem a notícia da Adrenaline. É por causa ali de Warner Discovery. Porque sim, né? A Warner tem envolvimento nisso aí, pá. Porque é a do Swing. Mas... Eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu acho aí. Em relação a essa fusão da Warner e da Discovery. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa. Alguma coisa tem, cara. Alguma coisa tem, porque não é possível, cara. A repercussão... Eu digo aí, do anime de Shemui foi muito boa, cara. O público recebeu muito bem o anime de Shemui. Essa primeira temporada. E aqui na Adrenaline diz, né? Que o cancelamento já teve consequências imediatas nos Estados Unidos. País no qual a série foi removida do Adult Swing. Mas ainda tá na Crunchyroll. Lá, na Gring e aqui no Brasil. Ao contrário do que aconteceu com outras séries que foram removidas de plataformas como a HBO Max. A adaptação de Shemui vai continuar disponível pra compra em lojas digitais. No entanto, isso pode mudar a qualquer momento. E não há indícios de que outra empresa esteja disposta a assumir a produção de novos episódios. Mas eu espero que aconteça. Eu espero que a própria Crunchyroll continue. Eu espero até que a própria Crunchyroll vá, corra atrás, faça alguma coisa aí. Por que? Porra, bicho. Mano, essa zica com a franquia Shemui, com a série Shemui. Cara, tem que acabar, velho. Não é possível. Como eu falei, não é apenas com o anime, não. É com os jogos em si. Com a série. Como eu falei, teve o terceiro jogo. Aí, aqui, temos o Yu Suzuki falando. Em novembro de 2019, ele disse que não iria desistir de concluir a história e que já iria focar em Shemui 4. Mas, daí, abril de 2022, tivemos aí um indício, um certo indício, de que a 110 Industries e o Yu Suzuki iriam fazer uma parceria, porque o Yu Suzuki participou aí de uma live junto com a 110 Industries. Participou de uma live. Aí, eles colocaram ali, fizeram umas pistas e tal. Aí, o pessoal já... Opa! Shemui 4? Mas! Daí, já no mês... Já no mês seguinte... Ele já falou o seguinte, cara. O Yu Suzuki, também... O pessoal da produtora lá... Falou que o Shemui 4 aí, ó. O Shemui 4 não tá em produção. E o criador ainda não tem planos pro novo título. Ainda! Mas lembram do que o Yu Suzuki falou em 2019, né? Ele não iria desistir. E até o Yu Suzuki falou nessa mesma... Isso aqui foi numa entrevista pra Famitsu daí. Ele falou que... Que... Mesmo... Não tendo repercutido tanto assim... Ele ficou feliz com o resultado do Shemui 3. E com a recepção dos fãs. Sobre o terceiro jogo. E... Que ele... Viu muito bem ali as críticas e tal. E que ele... Vai buscar isso justamente pra esse... Possível próximo jogo. Que... Fiquemos a torcida, né? Vamos ver se vai rolar ou não, né? E o Suzuki. Vamos ver se vai rolar. E fiquemos na esperança aqui... Que o anime de Shemui... Tenha uma segunda temporada. Pô... Tava em produção. E esse eu digo que... Foi uma coisa boa. Não foi uma presepada. Não foi uma naba nada a ver aí. Adaptaram bem, cara. Adaptaram bem. Nessa primeira temporada. E já tava aí em curso a segunda temporada. Já tava em produção, velho. Pra daí... Ser possivelmente cancelada. Fiquemos na esperança aqui, meus queridos. Fiquemos na esperança. Depois eu quero ver a opinião de vocês... Nos comentários, tá? Muito obrigado, gente. Pela presença de todos aqui. Pela galera que interagiu no chat na estreia. Pelos membros e padrinhos insanos desse canal. Muito obrigado. Vocês... São fodas. Fiquemos na torcida. Pra Shemui 3 rolar aí, né? Shemui 4, aliás. Shemui 4 rolar. E essa segunda temporada do anime de Shemui também. Fiquemos aqui na torcida e fiquemos de olho. Já, já tem mais um vlog aqui. E a partir das 22 horas... Vamos ter daí a live de hoje. Com muita jogatina retrô. Muito bate-papo. E zoeira aqui. Tá bom? Forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até a próxima.